A Emater Ascar é a representação do trabalho da extensão rural no Rio Grande do Sul. Nessa edição da Expo Inter, o tema desenvolvido e apresentado ao público teve foco na gestão e sustentabilidade da agricultura. Com o tema gestão e sustentabilidade na agricultura, o espaço da Ematera RS Ascar na Expo Inter 2018 no Parque Aces Brasil em Esteio, atraiu milhares de produtores rurais e consumidores urbanos. O público visitante pôde conhecer um pouco mais sobre a realidade do homem no campo e toda a assistência técnica, extensão rural e social prestada pela instituição. Além de tecnologias responsáveis pelo bem-estar social e o aumento constante da produção e produtividade na propriedade. Na nova casa institucional, inaugurada este ano, autoridades e visitantes foram recepcionados para reuniões e eventos. Mas o público aproveitou e aprovou mesmo todo o caminho por onde eram encontrados mais de 20 espaços temáticos. Eu achei muito bonito, da última vez que nós viemos, faz quanto tempo, nove anos atrás, está muito melhor, muito mais bem elaborada, todas as questões, está muito bem. O que tu achou aqui do espaço? Legal. Nós chegamos agora aqui, não deu de nós ver tudo, mas tem bastante coisa interessante, mas em específico ainda não. Nós estamos procurando também a parte do gado de corte também para dar uma olhada. Muito bem elaborada, muita diversidade, abrangendo vários assuntos. No espaço destinado à divulgação do Programa de Gestão Sustentável na Agricultura Familiar, o coordenador estadual explica que o objetivo é promover gestão e adequação socioeconômica e ambiental às famílias rurais. Ele está trazendo para os colegas uma metodologia, um conjunto de ferramentas para avaliar e organizar o trabalho sistêmico dentro de um estabelecimento rural. A partir de um diagnóstico, o técnico junto com a família, você sabe quais as condições, como é que você está produzindo, você avalia os pontos fracos, os pontos fortes e junto com a família e com a equipe, você traça um plano de gestão para essa propriedade. Com o marco zero e a cada ano você vai fazendo as avaliações, avaliando como é que você evoluiu e o que você pode melhorar. A mostra e concurso fotográfico com imagens feitas pelos próprios extensionistas do trabalho realizado junto a indígenas, quilombolas, pecuaristas e pescadores artesanais foi novidade nesta edição e contou com a interação do público para a seleção da melhor. No ano nós estamos fazendo uma coisa diferente, nós resolvemos fazer uma exposição de fotos dos nossos colegas de campo que trabalham com esses públicos tradicionais, então é o olhar deles sobre esses públicos. O pessoal que vem visitar aqui o nosso espaço, ele é convidado a olhar as fotos e escolher entre cada público a foto que ele achou mais bacana, que ele gostou mais. E ao final da exposição, no final da Expo Inter, a gente vai revelar quais foram as fotos ganhadoras da exposição. Os espaços da pecuária familiar e equinos chamou a atenção de todos pela presença dos animais. A gente tentou caracterizar esse espaço como sendo o espaço da pecuária familiar, então a gente trouxe a parte de melhoramento genético em bovinos, principalmente voltado à bovinocultura de leite, e junto a isso nós trouxemos já pelo segundo ano agora a parte dos equinos como um elemento muito importante dentro da vida do pecuarista familiar. Neste ano na Expo Inter, a gente está apresentando no espaço da pecuária familiar, tanto a questão do cavalo, do manejo do cavalo, como também da inseminação artificial em tempo fixo e melhoramento genético, que permitem melhorar o manejo reprodutivo do rebanho. Nosso stand aqui, o nosso espaço da bovinos de leite, este ano, está com a temática de controle de carrapato e criação de terneira. A criação correta da terneira, desde o momento que ela nasce da sua mãe até o momento de fazer a desmama, né? Então aqui a gente fala de aleitamento, de manejo básico, manejo sanitário, manejo de pastagem, piquete de cerca elétrica, quais as questões básicas para uma cerca ser de boa qualidade, um bom aterramento. Também houve divulgação de cursos do Centro de Treinamento de Montenegro, como o de manejo básico do cavalo. Temos uma data programada, provavelmente para o final do mês de setembro, né? E depois um outro curso estará ocorrendo no início de dezembro. Então, assim que as turmas forem também fechando, podem fazer contato comigo, né? No meu municipal de cristal, ou também direto com o Centro de Treinamento de Montenegro para fazer a sua inscrição. É um curso que onde a gente trabalha muito a questão do comportamento do cavalo, né? Procedimentos de doma, como evitar acidentes, né? Como se trabalha com animais que têm algum tipo de trauma. Trabalhamos depois toda a questão sanitária do equino também, ortopedia, nutrição. Ou seja, é um curso bem amplo aí para quem gosta de cavalo e para quem quer trabalhar com equinos. Os caminhos do mel apresentaram os processos que envolvem toda a cadeia, desde a produção, passando pela colheita, até a comercialização dos produtos apícolas. A questão aqui de equipamentos, né? Equipamentos, caixa de abelha. Temos também um caminho aqui por trás, onde as pessoas podem ver como colocar a caixa de abelha na natureza. Temos um espaço mais para trás também, que é uma encenação de uma casa do mel, onde a gente tem desoperculadora, temos centrífuga, temos tanque de decantação. Então, dá um geral assim do que é uma criação da apis melífica, que é a abelha com ferrão. Então, o público que visitar a feira vai ter uma ideia assim da questão da apicultura e meliponicultura bem ampla. Nós temos também no nosso espaço, no meio do bosque, a questão das abelhas sem ferrão. Então, a gente tem várias espécies de abelhas sem ferrão para o público conhecer quais espécies que temos, que hoje no Rio Grande do Sul temos catalogadas 22 espécies de abelhas sem ferrão. Então, o público pode ter contato com essas abelhas, conhecer, né? E, ao mesmo tempo, também ver como é que é o manejo, como construir uma isca para pegar essas abelhas na natureza. Então, o nosso espaço está bem diversificado na parte de apicultura. Também a gente está divulgando nossos cursos de apicultura e meliponicultura no nosso Centramento de Montenegro e nos outros centros do Estado também, né? No espaço do saneamento básico, o destaque foi para a proteção de nascentes. O uso da água da nascente, ele visa um benefício na propriedade, tanto econômico quanto para a saúde do produtor. Porque essa proteção de nascente que a Imater realiza, ele tem vista fazer uma proteção para que não caia mais folhas, não se tenha sedimentos na água, nem acesso de animais. Então, além de levar água de maior qualidade e saúde para as famílias, também é uma preservação ambiental. Por quê? Porque a família vai cuidar do entorno dessa nascente, vai fazer a proteção, vai fazer o plantio, vai cuidar para que se tenha uma melhor infiltração de água no solo, para que não se tenha acesso de animais nesse entorno e vai manter conservada a sua nascente. Os espaços da fruticultura e olericultura foram os mais visitados. Esse ano a gente trabalhou fortemente com os produtores, em especial os produtores de CEAS e feirantes, a respeito de boas práticas agrícolas. Então, como rotineiramente tem o nosso espaço, técnicas que trazem nesse sentido. Novas variedades na olericultura, trazendo esse mercado cada vez mais curioso sobre tipos diferentes de verduras, alfaces, cores e sabores. Algumas novidades, por exemplo, uma alface totalmente roxa. Ou a mizuna, que é uma couve da cultura japonesa, que nos traz sabores. Entre outras coisas também, né? A capuchinha ainda está sendo reconhecida como uma salada que você pode comer a flor, pode comer a folha, dentro de uma certa acidez. Então, as pessoas vão conhecer isso. Variedades nos trazem ideias, por exemplo, de algumas coisas mais resistentes a doenças. Se você usa tecnologia para reduzir o uso de agrotóxico, é uma boa prática agrícola. Então, mais segurança nós vamos ter ao prato que comemos, com menos uso de agrotóxico, cada vez mais, ou zerado, né? As demonstrações de despesca atraíram grande público ao espaço destinado à piscicultura. A gente está com uma demonstração também da despesca. A gente traz também informações gerais sobre a piscicultura, manejo, algumas receitas também, através de alguns folders, através do que a gente vem trabalhando também nos cursos do nosso centro de treinamento. Além do nosso tema geral, que é sustentabilidade, esse açude, ele vem, a gente fez uma reposição de água através da água da chuva, então, já preservando o meio ambiente. Muitas outras atrações movimentaram o espaço da Imater durante os nove dias de feira, como os espaços dos centros de treinamento, da biodiversidade, da classificação e certificação, crédito rural, cooperativismo e cozinha demonstrativa. Além dos espaços da gestão ambiental, de solos, da secagem e armazagem de grãos e energias alternativas. O quilo vivo do boi Parabate foi comercializado nesta semana a R$ 4,78, com queda de 1,44%. O quilo vivo da vaca Parabate foi vendido a R$ 4,05, com variação de 2,64%. O quilo vivo do cordeiro Parabate foi comercializado a R$ 6,22, com elevação de 0,48%. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,09, com aumento de 0,98%. O quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 4,12, com variação de 1,44%. Nesta semana, o litro do leite foi comercializado a R$ 1,27, com elevação de 1,60%. Depois do intervalo, saímos um pouquinho da Expo Inter para ir até Santa Cruz do Sul, ver um trabalho com produtores agroecológicos. Transcrição e Legendas Pedro Negri